Bora, minha gente! Dia 19 de março é um dia pra celebrar ele, nosso amarelinho querido, ele mesmo, o Cuscuz. A TV Jornal te espera com um cuscuz gigante trazido direto da capital do forró, Caruaru. Tás gostando, né? Além disso, vai ter muito arrasta-pé, porque todo mundo já sabe, né? Acabou o carnaval, a gente já vai se preparando pro São João. Então não perde, domingo, dia 19 de março, no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes. Cuscuz Gigante Oferecimento Vitamilho É amor na cozinha Apoio Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes